Salve, salve minha tropa! Como é que vocês estão? Eu sou Lenzada e você está no canal Espaço do Motoka. Tá ligado né mano? Se você não conhecia, agora você tá conhecendo. Chega chegando daquele naipão, com o dedo você sabe na onde né? Pensou besteira né? É com o dedo no like pô. Mete o dedo no like fio! Tá querendo naipão? Se inscreve no canal também se você não for inscrito, tá ligado? E ativa o sino né? Claro, senão você vai perder os próximos vídeos. Vai querer ficar perdendo vídeo aí agora? Do Espaço do Motoka, do Lenzada, aquela coisa toda. Você está ligado né? Que para adquirir adesivo do canal, o link está aí na descrição. É só você clicar aí mano e já adquirir o seu kit adesivo malado. Aquela coisa toda, tá de sacanagem. O adesivo do canal. Ah, viaja liminal, tô nas entregas. E tem também o Motoka venceu, isso tudo aí mano é adesivo, é o kit. Viu? Tá ligado não? Ah, vamos ver como é que tá a conta hoje né? Após ter sido suspenso mano, por 48 horas. Vamos ver como é que tá a continha do pai hoje. Como que ela vai voltar? Dizem aí que volta tocando normal né? Não sei. Eu já vi aqui mano, que eu fui tentar parear a minha maquininha, já não. A opção de parear a máquina mano, tá suspensa também ainda. A opção de parear a máquina não voltou não, tá ligado? Ó, o outro veio com... Catan com o meu pneu ali filho. Vem aí ó, não consigo fazer a curva não, tá ligado? Mas aí, a opção de parear a maquininha ainda tá suspensa. Já me falaram aqui que eu tenho que fazer oito corridas. É online né? Oito corridas assim, com pagamento online. Pra eles liberarem de novo aí a maquininha. É, aquela coisa toda né? Vamos ver se vai chamar né? Vamos ver se vai chamar fio. Já tô indo pra pista. Agora é 11h23, tô meio atrasado. Eu gosto de já tá lá na região já 11h mano. 10h pras 11h, 11h eu já tô querendo já começar meu dia. Tá ligado não? Familiar, deixa eu falar pra vocês. Aí na descrição do vídeo mano, vai ter link de indicação. Pra você cadastrar na Delivery Center. Pra você cadastrar na Log. E pra você cadastrar na Autonomie, beleza? Que é um novo aplicativo que tá chegando no Brasil inteiro. Não perde a chance não, fio. Já cadastra aí. Você é um dos primeiros entregadores da Autonomie. O aplicativo que tá chegando com tudo. Prometendo 10 reais mano, a taxa mínima. Tá ligado? Pro entregador. É isso mesmo fio. Ah, sem era nem beira. Tá vindo já pra bater de frente com o iFood mesmo. Ah, eles só vindo essa pegada aí de iFood. Tá ligado? Uber. É 99. Quando eu falo vindo a pegada do iFood, é que vai ser o mesmo sistema. Tá ligado? O cliente vai comprar na plataforma e vai trocar pro entregador que tiver na nuvem. Ou o restaurante vai poder ter o seu próprio entregador. Tá ligado? É aquela coisa toda que você tá ligado no iFood. Entendeu? Mas a diferença é que eles vão pagar 10 reais a taxa mínima, fio. Então se liga. Já cadastra aí. O código tá aí, mano. Na descrição. Só você cadastrar. Fechou? Se você tiver também estabelecimento. Vai que você tem aí um restaurante e quer cadastrar também, fio. As taxas são, mano, bem abaixo das taxas do iFood. Então é o mesmo link que você cadastra ao seu restaurante, fio. Demorou? Cheou, minha tropa. Cheou, iFood. Cheou, iFood. Cheou, iFood. Ai, pai. Pega. Nem cheguei e ir pro centro, fio. Já cheou aqui. Então, tipo assim, né? Tipo assim, né? Aí, ó. E a bateria tá 14%, né? E só daqui abaixo de 15% no... A bolinha já fica vermelha e realmente fica, né? Mas aqui voltou. McDonald's. E eu tô pertinho aqui do McDonald's. Já vou virar é ali, mano, ó. Graças a Deus é um passeio da entrada, né? Que a última era aqui, ó. Pra ir pro McDonald's. Chia, chia, fio. Já tocou logo a primeira. Nem pro centro eu fui, fio. Nem precisou, tá ligado? Já vou virar logo aqui. Ir lá pro McDonald's. Pra já pegar a primeira, mano. Já bater logo essas oito entregas aí. Será? Pra gente voltar a maquininha. Se bem que, né, mano? Eu acho que eu vou... O que vocês acham de eu fazer um vídeo, mano? O dia inteiro sem a maquininha, tá ligado, mano? O dia inteiro sem a maquininha. Pra ver, mano, se... Como é que é, tá ligado? Eu acho que... Mano, sinceramente não muda muita coisa não. Porque tem dia aí, mano, que eu pego várias entregas, mano. E várias delas não é na maquininha, tá ligado? Então, eu acho que não muda tanta coisa. Ajuda, né, velho? A maquininha ajuda, mas... Não 100%, entendeu? Brotei no McDonald's. Já vou dar logo cheguei aqui. Na coleta, fio. Aquela coisa toda. Agora a minha bateria vai cair de novo, né? Abaixo dos 15. Aí vamos lá aí, ó. No McDonald's, olha lá, ó. Sem bateria. Não vai dar pra ver que vocês... Porque tá muito claro, né? Já fizemos aqui a primeira do dia, né? Já vamos lá, mano. Acho que eu já não vou ficar aqui, não. Ou então vou dar uma esperada aqui, né? Aí, ó. Tá rolando umas entregas lá na... Na Lala Crack, né? Lalamove. Lalaladra. Tá ligado? Você já começa devendo 60 reais. Pensa bem aí, família. Quer cadastrar na Lalamove? Cadastra. Mas aí, ó. A minha carteira já tá a menos 60 contas. Nem fiz entrega ainda. Tá ligado? É complicado. Aí. Tem nada aqui também pra fazer. Eu é que não vou rodar nesse aplicativo, fio. Primeira entrega do dia. 6 reais e 8 centavos. Vamos ver como é que vai ser o dia de hoje. Rodando no iFood, né? Após a continha ter sido suspensa por 48 horas. É, ué. Vou parar ali. Um pouquinho. Ver se vai chiar mais uma. Chama! Chama! Nem esperou parar, fio. Já chamou logo outra. Vou ter que parar aqui na Cristina Machado. Olha, essa aqui é 10h34, hein? Ó, chamou, hein? Vamos logo aceitar. Que já chamou mais uma. Já chamou logo a segunda. Pegar ali no Silveira. Aí, ó. Olha, uma pertinho da outra. Pra entregar. Uma do lado da outra pra entregar, lá. Aí, deu bom, hein? Vou pegar aqui no Silveira aqui. Vamos logo pegar ali no Silveira, né, fio. Cê é louco. Pegar ali no Silveira. Tamo pertinho também, mano. Não esperou nem eu parar, fio. Cê é louco. Ah, pegar o Silveira Brandão ali já. Vamos entregar. Parece que lá no Santa Efigênia, né? Pelo que eu vi ali, rua do Zotone. Ah, é ali naquele restaurante ali, mano. Que tem a gente quebradinha ali, ó. Outro dia eu fui pegar lá, domingão. Demorou pra caramba. É, bem ali esse restaurante, ó. Nessa rua aqui, ó. Fazer o retornozinho ali e já virar ali, mano. Vai segurando, fio. Vai segurando. Que a continha voltou chamando, hein? Será mesmo? Chamou duas até agora. A segunda, né? Vamos ver se voltou chamar mesmo da Kenai Pão. Vamos ver quanto que nós vamos fazer, fio. Mas vai segurando. Vai pegando as entregas. Viagem de mim não, Zé. Tô nas entregas. Olha, tem uns caras na porta aqui, hein, fio. E chamou eu lá. E eu não tô conectado na máquina, não. Os caras tudo na porta esperando a entrega. Aí, ó. Mais uns 50 mil aqui dentro pra variar, né? Aqui dá entrega, fio. Isso aí é louco. Então, cheguei aqui de quebradinha já, ó. Cheguei na coleta. Aí. Vamos dar saída aqui já, família. Saiu da coleta aqui. Família, acho que o iFood tá meio bugado, mano. Tá cheio de pedido ali, tá ligado? Lá dentro do restaurante. E tipo assim, mano. Tem um muncado lá na mesa. E os caras não tá aqui, tá ligado? E ó, é pra você ver. Ó, os motocas pararam aqui na porta aqui, ó. Tá ligado? Tem uns motocas aqui parados sem entrega, fio. Tá ligado? Tá mó estranho, fio. Mas ainda bem que o meu não demorou muito, tá ligado? Achei que ia demorar. Não demorou muito, não. Passar ali, não. Mas achei que eu ia agarrar ali. Já vou meter marcha aqui pra esses dois pedidão, mano. Já esperar logo mais, porque... O Nezada tá de volta no iFood, fio. Fiquei de castigo. Mas já voltei. Tem. Família, eu tô indo finalizar agora a minha décima primeira corrida. E assim, mano, a conta tá normal. Tá normal, mano. Tá tocando até bem. Eu acho que não afetou em nada, né? A minha... A suspensão. Tô até finalizando aqui uma... Uma entrega, né? Da rota que eu peguei. São duas entregas. Tô indo lá pra segunda agora. Mas olha só, família. Vou falar pra vocês. Tá dando pra vocês verem aí, ó. Seguinte. Eu estou com... Vou abaixar um pouco aqui a luz. Porque às vezes a luz é muito forte e não dá pra ver. Olha só. Eu tô com uma entrega rejeitada. Uma rota rejeitada. Eu estou com 11 rotas aceitas. E apenas 9 finalizadas, né? Daí eu vou finalizar agora a décima agora. Eu vou ficar com um aceite a mais e uma rota rejeitada a mais. Eu vou explicar porque que teve esse aceite a mais aqui. O iFood hoje tá dando um bug, família. Tá dando um bug, tá ligado? Peraí, deixa eu colocar aqui no GPS. O iFood tá dando um bug que... Tá meio estranho, né? Hoje todo mundo tá comentando a mesma coisa. Tá meio bugado. Tá saindo do aplicativo. Entendeu? Agora que parece que agora a tarde voltou normal. Entendeu? Só que o aplicativo tá saindo. Tá saindo sozinho. E o bug que deu no meu também, que fez esse aceite a mais, foi o seguinte. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo uma vez já. Já a segunda vez que acontece. Eu cheguei, eram dois lugares diferentes, né? Pra coletar. Daí no segundo eu cheguei, coletei. E depois a entrega, tipo, ela voltou pra me coletar de novo. Eu já tinha dado saída no restaurante. E depois a entrega voltou pra me dar chegada no restaurante. Sendo que eu já tinha dado saída. Aí eu já até sabia o que ia acontecer. Porque na primeira vez aconteceu, e aí quando eu finalizei a rota, a rota bugou. E voltou pro meu aplicativo de novo. E voltou pro aplicativo de novo. Eu tive que ir no endereço de novo pra finalizar a rota. Que o pior é que a segunda era na maquininha. E isso foi a primeira vez que aconteceu. Eu tive que acionar o suporte também, entendeu? Pra finalizar. Porque eu não ia cobrar o cliente de novo, entendeu? Só que hoje, o motivo de eu ter acionado o suporte, né? Eu poderia ir lá no endereço de novo e só finalizar a rota, né? Mas eu tive que acionar o suporte porque, mano, uma delas era muito longe, tá ligado? Da segunda entrega. Eu não ia voltar lá, mano, longeão, só pra finalizar. Daí eu acionei o suporte pro suporte finalizar a corrida pra mim, entendeu? Tanto que, olha só, eu tirei o print da conversa aí, ó. Da cliente querendo me avaliar. E ela não tava conseguindo porque a rota não tava dando como finalizada. Sendo que eu já tinha finalizado, entendeu? Daí eu tive que acionar o suporte pro suporte finalizar. E quando isso acontece, que o suporte finaliza a corrida pra você, aí você fica com um aceite a mais, entendeu? Aquela corrida, a segunda ele que deu o B.O., na verdade, nenhuma delas faz com que você... Aí ele finaliza a rota, mas faz com que você fique com uma rota aceita a mais. Só que eu acho que esse aceite a mais não interfere em nada. Agora, mano, esse rejeito aí, velho, foi o seguinte. Eu não sei o que aconteceu no meu telefone, mas assim que a entrega tocou, família, o meu telefone desligou, mano. Tá de sacanagem esse telefone? Tá de brincadeira com a minha cara? Tá querendo me lascar no iFood? É. A entrega tocou e o telefone desligou, mano. Eu não sei por quê, mano. A bateria... Mas tava com, tipo assim, tava com uns 30%, mano, de bateria. E aí a entrega tocou e desligou o telefone, mano. Aí não deu tempo de eu ligar o telefone de novo, a entrega já tinha passado. Aí eu fiquei com essa entrega a rota rejeitada. Tá ligado, família? E muita gente fica falando assim, ah, depois se você rejeitar uma corrida, já era. Você pode ir embora pra casa, que não vai tocar mais, entendeu? Muita gente fala isso, família. Ah, se rejeitou a entrega, você pode ir embora. Não vai tocar mais. Negativo. Pelo menos comigo não foi isso que aconteceu, não, família. Entendeu? Eu não sei se eles mudaram essa política, sacou? Mas comigo, fi, tá aí a rota rejeitada. Mas logo em seguida, não passou nem 5 minutos, aí já tocou outra corrida. Foi até melhor do que a que tinha tocado. A que tinha tocado foi 10 reais, e a outra que tocou foi de 11 reais. Ou seja, não interferiu em nada pra... Não interferiu. Continuou tocando o meu aplicativo. Agora, pode ser que é porque, né, onde que eu tava não tinha muito entregador, entendeu, pra receber a rota. E eles mandaram pra mim, não sei. Eu só sei que, mano, nada a ver a parada de rejeitou, não toca mais, tá ligado aí, ó. Pra mim tocou. Eu tô até finalizando ela aqui agora, ó. Cheguei aqui no 482. 482 é aqui, ó. Do lado de cá. Tô finalizando aqui a décima primeira. Aliás, é o Marcos, né? Ô, Marcos, você aceita passar um pouco de álcool em gel na mão, cara, pra prevenção? Sim. Por favor. Nada. Certinho? Isso aqui é uma cortesinha minha pra você, hein? Obrigado. Valeu, boa tarde. Boa tarde. E é isso aí, família. Entrega finalizada. Vamos finalizar aqui, na verdade, né? E aí, ó. Tá ligado, família? Olha lá. 11,92. E aí, ó. Olha o histórico, como é que ficou. Uma entrega rejeitada. 11 aceitas. E agora vai atualizar aqui, ó. E vai pra 10 entregas finalizadas, né? Que eu acabei, ó. Atualizou? Foi pra 10. Família, olha como que tem dia que rende as entregas, mano. Tem dia que eu tô finalizando já a décima corrida, mano. E ainda não chegou nem nos 90 contas direito ainda, ó. Hoje eu já fiz 10 corridas, mano. Já deu 115 contas, hein, velho? Olha só. Hoje rendeu, hein? Vamos lá ver se já liberou a máquina aí, ó. Liberou, mano. Pareamento da máquina. Liberou, mano. Realmente, depois da oitava corrida, ele já libera de novo aí. Hoje as entregas rendeu, fio. Mas também, né? Eu já ganhei várias gorjetas hoje, mano. Vamos ver quanto eu ganhei de gorjeta hoje, ó. 20 reais de gorjeta, fio. Tá ligado? Por isso também que já, né? Deu aquele upgrade aí nos ganhos de hoje, né, mano? 20 contas só de gorjeta, fio. Cê é louco. Então, família. Tô indo embora aí pra casa, mano. Finalizei minha última corrida ali agora. Na verdade, eu falo a última até agora, né? Porque eu vou embora pra casa assim, mano, ó. Com ele ligado, entendeu? Agora, na parte da noite, não foi tão bom assim, tá ligado, mano? Aí, ó. Tô finalizando aí com 16 corridas, mano. Entendeu? E... O valor aí tá dando 180 reais e 16 centavos. Tá ligado? Ou seja, da última vez que eu gravei, né? Da última parte que eu gravei. Eu tava com 155, tá ligado? E agora eu fui pra 180, então agora a noite não foi muito bom, não. É, eu peguei uma entrega pra longe, fio. Deu 17 reais. Tava lá no Belvedere, né? Peguei pro Barreiro. Deu 17 reais. Mas hoje eu consegui fechar aí, mano, 200 conto aí nas minhas entregas, tá ligado, família? Porque eu fiz 180 reais aqui no iFood aí, ó. Vou tirar um pouco o brilho da tela pra vocês... Acho que aí vai dar pra ver melhor, ó. Porque o brilho, tá ligado? Não dá pra ver muito. Aí, ó. Acho que dá pra ver agora, né? 180 conto. É... 16 corridas. Foram 17, né? Aceitas aí e uma ainda foi recusada aqui, ó. E tal. E daí eu fiz... Eu fiz uma entrega na... Na Delivery Center. Lembrando que se você não é cadastrado na Delivery Center, o meu código vai tá aí pra vocês cadastrar, beleza? É... E eu fiz uma entrega na... Uma entrega na Delivery Center. Na verdade, hoje eu fiz duas rotas na Delivery Center, mano. Uma bugou lá. E aí eles aí devem me pagar aí amanhã e tal. Mas a que eu fiz ali agora à noite deu 17 reais, mano. Só pra vocês terem ideia que a promoção da Delivery Center, mano... As promoções que eles mandam é boa pra caramba. Porque a minha entrega que eu fiz lá, velho, foi o quê? 2KM e meio. Daí, olha... Deu 17 reais e 34 centavos, claro, né? Com a promoção. Que tava na hora. Foi pra isso, entendeu? E eu fiz uma entrega também na Log, mano. De 7 reais, entendeu? Então, 17 reais aqui na Delivery Center. Mais 7 na Log. É... E já deu 24. E os 180 no iFood. Então, foi pra 204 reais, mano, o meu dia hoje. Graças a Deus, mano. Ai, caralho. Sota de sota de... Pai! 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 Obrigado.